Rio de Janeiro, Matheus Carrilho, Pedro Lacerda, Pedro Binneman, Nicolás Maia e Tiago Leal, aliás, que banda com Rio de Janeiro. Vou contar um segredo pra vocês, tá gente? Quando eles gravaram esse programa, acho que eles nem tinham muito tocado, quase nada, né? E já estão assim, ó, afinadésimos, né? Nossa, primeira vez juntos, o Pedro, os Pedro já tocaram comigo, o Tiago também, Nicolás a primeira vez. E a primeira vez fazendo essas canções, né? Que totalmente inédito aqui pro programa. Que demais, gente. E você, antes, lançou um monte de singles, né? Antes de lançar o primeiro disco. Em algum momento você pensou em retomar algumas dessas músicas pra esse trabalho? É, eu vou ter que voltar com algumas coisas, mas acho que elas vão vir também com outra roupagem, mais na dinâmica do que tá acontecendo agora. Eu, de fato, assim, coloquei os meus pés nesse lugar e daqui eu não saio mais, é daqui pra frente. Já entreguei esse disco, comecei a fazer coisa nova e eu falei, pô, peguei um gancho aqui muito bom que eu amo e é daqui pra frente crescer nesse lugar. A gente tava falando nos bastidores bastante sobre música pop, né? Eu tava falando sobre a história do Cultura Livre. E muito como, por um momento, né? Algumas pessoas, existiu uma coisa meio, ai, a música pop é uma música mais fabricada. E com o tempo, e acho até que com a sua geração ali, quando começa o lance com a Bando O, a gente passa... Tem uma virada no mercado musical que passa a desejar muito esse lugar do pop. E você me falou uma coisa muito legal, que você falou, mas pra gente que tá aqui é meio comum fazer isso, né? Tipo, é meio o que a gente faz. Sim, eu, na verdade, fiz o processo contrário. Porque eu sempre fui tão pop que eu falei, cara, como que eu agora vou, né, pra um lugar que não seja tão ali no mainstream, né? Que eu quero fazer essa coisa, que sou até como um pouco alternativa. Mas eu acho que o pop é sobre popular, é sobre todo mundo poder consumir e acessar todas as pessoas. Eu venho de um lugar onde as pessoas são super simples, os vizinhos entram na casa um do outro o tempo inteiro. Eu tinha um pai super boêmio, né? Então, eu cresci ali na porta de bar. Então, essa coisa do povo nunca saiu de mim. É por isso que ser pop sempre foi tão fácil. Sim.